Ei, viram? Tava aqui me lembrando, hoje tem um joguinho lá no campo, né? Só que é aberto, livre, né? Aberto o povo? Lá no gramado? Tava pensando em dar uma olhada, não quer ir lá também morreu não? Vai ser que horas? Cara, vai ser lá umas 4h30 pra 5h da tarde. 4h30 pra 5h. Pra não terminar muito tarde da noite, né? Tô pensando em dar um pulinho lá, aproveitando que dá um pulinho lá também não, pra não assistir lá de boa. À noite nós já estamos em casa, será? Tá, mó, de boa. Vai começar a 4h. No máximo 6h a gente tá em casa. É pra não ir sozinho, né? A cada vez não quer ir. Eu também tô sem ter o que fazer. Tô sem fazer nada. Nós vamos a pé, né? Caminhar um pouquinho. Aqui na cidade mesmo. Porra, eu vou contigo. Mas tu não vai vacilar não, né? Vou, meu. Tô dizendo que vou. Tá certo. O jogo começa a 4h. É aberto o público, é? É, começa a 4h. Mas é jogo ou é treino? É futebol mesmo, é jogo. É outra seleção de jogo que eu quero jogar. Pois eu vou jogar, eu vou olhar contigo também um jogo lá. 4h. 3h45 eu bato no topo pra gente ir lá, viu? Tá bom, nós vamos. A pé, né? A pé. Pode deixar aqui não. Vai vacilar não. Tá bom, dá certo. Ai, vai muito mesmo. Eu quero é ver se o Vieira vai pra esse jogo. Ele tá pensando o quê? Que eu fiz aquele, esse menino ali que tá dormindo ali sozinho. Fiz muito mesmo. Ele não vai me deixar sozinho aqui de jeito nenhum. Mas não vai mesmo. Muito menos a noite. Até parece. Fica com conversinha dizendo. Ai, você vai chegar. Quando for 6h daqui. Sei o 6h daqui. Ele vai chegar. Quer dizer, né? Que ele não vai chegar, porque ele não vai sair. Ai, você tá aí? Vem aqui. Vem aqui antes, senhor. Pode dizer. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu não quero nem saber de você, viu? Por conversa, de querer sair e me deixar aqui sozinha aqui em casa não, viu? Fique sabendo. Ué, e quando você precisa sair de casa, você não sai na hora que quer e eu fico, né, né? Por que que agora tá nessa? Sim, mas a diferença é porque quando eu saio de casa, eu saio pra me resolver alguma coisa. Eu não saio pra me ficar assistindo um jogo de beira de campo feito besta, não. Ih, tu tava escutando minha conversa, é? Eu não tava escutando conversa de ninguém, não, vira. Eu simplesmente tava fazendo minhas coisas e eu ouvi vocês falando. Sara, eu não vou fazer nada de errado. E é bom mesmo. Você não vai fazer bem, não, porque você não vai sair pra campo nenhum. E não tem copo aqui nessa casa, não? Essa rumo de copo que tem aqui é pra quê? Pra servir de enfeite, é? Essa mulher tá ficando mais velha, briga por nada. Eu vou botar num copo só pra sujar um copo dali, se isso aqui só tem um restinho, velho. Se eu tô ficando mais velha, tu é o quê? Que é mais velho que eu, vira? Desliga. Enxerga. Palavra de homem. Depois que é falado, é igual quem assina o papel. Não tem mais retorno mais, não. Eu combinei com ele, eu dei minha certeza e confirmei. Então, tem um que ir. Pois vá. Pode ir, que quando você chegar, suas coisas vão estar lá em cima daquela árvore lá, de pendurada, viu? Quero ver bem se ele vai. Cara, já tá na hora, já. Vamos ver se o Vieira já tá no ponto que... Não gosta de atrasar, não. Quato. Ei, Vieira. Bora? Já tá na hora, já. Já? Já, bora. Pega com o Vato que eu vou ver se tá cercando o arrejou. Ainda pra ver se vai... Vamos pensar como já tá... Ligeiro, porque já tá dando a hora, vai não arrumar o pé. Será como já tá dando o ponto? Sara? Que é? Hein, Sara? O Edenil, você tá me chamando pra me alimarrele? Eu vou lá alimarrele mais tarde ou antes da noite eu chego. Você já sabe qual é a minha resposta, né? Tu não sabe nem pra que é? Eu sei. Quem foi que disse que eu não sei? Eu sei muito... Então ainda tá lembrando de sair, Sara? Tô, meu amor. Minha filha, deixa eu ir que antes da noite eu tô aqui. Mais tarde ou em seis horas eu já tô aqui. Não? E por que não? Por que não? Não adianta falar o horário que eu vou voltar. Porque nunca é... E por que tu pode sair e eu não posso? Porque quando eu saio, eu saio pra me resolver alguma coisa. Eu não saio pra simplesmente bater perna. E outra, meu amor. Eu conheço muito bem o homem que eu tenho dentro de casa. Eu sei muito bem que simplesmente não vai ser só ir ali e assistir o jogo e seis horas você vai estar em casa. Só se for seis horas do dia de amanhã. Eu não vou estar com ninguém desconhecido, não. Eu vou estar com o Edenilson. Mas você não vai. Mas o Edenilson é conhecido. Mas você não vai, eu não quero saber. Não tem como eu desviar o Caminhão que ele mora aqui do lado. Não, mas eu não quero saber onde é que o Edenilson mora, onde é que deixa de morar. O problema é dele. Eu já falei pra ele que eu vou. E eu já falei pra você que você não vai. E eu vou dizer o que pra ele? Te vira! Dá até uns pulos! Tu não é boa de inventar mentira? Inventa mais uma! E o que tu quer que eu diga pra ele? Se eu já falei que eu vou mais ele? Eu já falei pra você é se virar. Rapaz, amor, eu vou dizer uma coisa, né? É caso sério. Eu podia ir. Você já sabe que eu vou ser com você se você for. Que aí, cara? Fala sério. Ah, pode ir. Oxe, Maria. Ah, pra abaixar da ego, rapaz. Você precisou que eu sou besta? Pronto, mora, 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 mora. Mas já tá tarde, mora, mora. Bota a chinela, mora. Não dá não. Por quê? Hum, hum. Resolvi umas coisas aqui, não vou poder ir, não. Vai dizer que você demora todo esperando aqui e vai dizer que não vai? Na próxima dá certo, viu? Porque infelizmente apareceu uns compromissos pra me resolver aqui. Eu não vou poder ir, viu? Na próxima dá certo. Só pra ficar estentando aqui esperando. Se tiver sentido, na frente. É... Não sei não, isso aí deve ser outra história. Minha mulher, a senhora que não deixou ele ir, fica botando desculpa. Só pra me atrasar, era pra eu ter aí, bro. E aí... Obrigado.